Voltando com outro passo pessoal, que é fazer um leve curvamento do cabo e esticar o gume de fio Para depois descansar a lâmina e a gente fazer a usinagem, beleza? Vou fazer as filmagens tudo passo a passo Hoje eu quero ver se eu faço até na hora do almoço, mais ou menos, até umas 11h30 Toda essa bateria de vídeos que eu vou estar postando no canal aqui Beleza? Então acompanhe do começo ao fim a construção dessa faca de campo Beleza? Uma faca de campo, de caça, uma faca de pesca Ela vai servir uma faca utilitária para tudo Para churrasco, para tudo pessoal Valeu? Bora lá Como vocês viram o carro está reto Leve curvada A ilha Eu vou pegar um cheio ou ti Um cheio ou ti Cando Vamos lá. Raca no chão. De novo. A mão está boba. Agora vamos aquecer. Confio. Confio. Vamos lá. 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 E já está pronto Deixar descansar agora dentro da forja E entrar na parte de furação e usinagem No próximo vídeo Belezinha? Valeu pessoal, forte abraço Que Deus abençoa